Chega mais, chega, agora vai, fica legal Imaginei você dançando, desse som libertar Feito com amor, voltando com o coração E você se acabando, balançando contigo Quero ver você dançando, vem chegando, chega, agora vai Feito com amor, voltando com o coração E você se acabando, balançando contigo Quero ver você dançando, vem chegando, chega, agora vai Chega mais, chega, agora vai, fica legal Imaginei você dançando, desse som libertar Feito com amor, voltando com o coração E você se acabando, balançando contigo Quero ver você dançando, vem chegando, chega, agora Quero ver você dançando, vem chegando, chega, agora vai Quero ver você dançando, vem chegando, chega, agora vai Quero ver você dançando, vem chegando, chega, agora vai Chega mais, chega, agora vai, fica legal Imaginei você dançando, vem chegando, vem chegando, chega, agora vai Quero ver você dançando, vem chegando, vem chegando, chega, agora vai Quero ver você dançando, vem chegando, vem chegando, vem chegando Quero ver você dançando, vem chegando, vem chegando Vamos lá, quer ver você dançando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem일�o Vamos, 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 alguma coisa que vai sobre nós entre nós O céu reflexo na bola de cristal, de cristal, ao futuro perguntei, tudo o mar, sobre o tempo e as estações, todos os corações e os caminhos a percorrer Os olhos da chuva acharam o sol, lágrimas doces do sol, lembrou das cantas tiradas do final, do final Antes do dia nascer, vai nascer, e a promessa de acontecer, vai se realizar, só o tempo vai agradecer Vamos, 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 com as calmas O maior desejo a viver, enquanto, um pouco mais rico, e tem colorido Mesmo som mais frio, bem bonita, o rutinão Com as camas, com as camas, se caiu o meu mal Com as camas, com as camas, se caiu o meu mal Com as camas, com as camas, se caiu o meu mal Com as camas, com as camas Alguma coisa que pareça um bom Tudo que desce esse não Tudo que desce esse não Se reflete na bola de cristal De cristal Tudo que desce esse não Tudo que desce esse não Sobre o tempo e as instações Todos os corações Meus caminhos a percorrer Vamos 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 Com as camas Vamos 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 Se eu cheguei perto de mim, se eu cheguei. Se eu cheguei perto de mim, se eu cheguei perto de mim. Se eu cheguei perto de mim, se eu cheguei perto de mim, se eu cheguei perto de mim. Música 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 Música